Armadilha do destino Alguém mostrou Traição se revelou Triste cena de amor Tirania mais sutil Aqui eu sou A ti, mãe, a guerra viu Desferir sem perdão Distraída entreguei-me Amor te dei Orgulhoso vi plefar Minha fé e meu maior Luluru e vai Ilumina meu querer Eu já sigo Pura em paz Dos traçados Dessa trama Corrida Flor de lotos Lírio d'água Renascer da lama-flor Sol de fibra Tem o norte Desejo O saí já no chão Sebre o rosa O amor Corixão Corixão São dos amigos Outros sinais Vê se o medo A essência plena Onde estou Peço luz A perfeito Paz Céu 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 De infinito Azul Estrelas Bintinho Tenho sorte Acham Vira 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 Amor em mim, poesia a saber O destino a meus guias, nesse facho o arroz A seguir canção sou, coração renovo Uma portada pra crescer, o véu de um despertar Minha chama o Criador, quem chamou o amor Desafio conquistar, descontrolador Desafio conquistar, descontrolador